O estudante Vitor Hugo Lamunier tem 16 anos e está no terceiro ano do ensino médio e vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio Enem pela primeira vez. O foco dele é o curso de Medicina. Venho estudando diariamente, tenho uma boa expectativa, tenho uma oportunidade de certa forma única, porque o Enem me dá várias possibilidades, é de eu fazer um leque de possibilidades de eu fazer em qualquer federal do Brasil, e até mesmo os benefícios que o governo me traz de eu estar fazendo o Ciência Sem Fronteiras, algo do tipo. Luísa também disputa uma vaga no curso de Medicina e vai fazer o Exame pela segunda vez. Apesar da pressão, ela acredita que terá um bom resultado. É um pouco preocupante saber que seu futuro está nas suas mãos, mas estou focada e vamos lá. Por meio do Enem, o estudante pode fazer parte de programas do Ministério da Educação, como Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas de estudo em instituições de ensino superior particulares, o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que dá acesso aos cursos superiores em universidades federais, e cursos técnicos em institutos federais e o Ciência Sem Fronteiras, que distribui bolsas de estudo no exterior para alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Neste ano, alunos que precisarem poderão ter atendimento especial para fazer as provas do Enem. Os candidatos com alguma deficiência auditiva vão contar com vídeos e tradutores especializados na língua brasileira de sinais libras para orientação durante a prova. E os candidatos com deficiências na visão, dislexia e déficit de atenção vão poder solicitar mais tempo para a realização da prova. Um outro atendimento específico que eu tenho é para a gestante. A gestante pode pedir salas de fácil acesso. A lactante também não tem que comprovar nada, mas ela poderá levar o acompanhante com a criança. Fica numa sala e aí eu tenho que disponibilizar um fiscal para ficar acompanhando na sala essa pessoa.